Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, e bem-vindo a mais um episódio de Stardew Valley. Aqui na nossa aventura, aqui na Pelicatal. Vamos fazer um grande abraço, aqui na Pelicatal. Aqui na Pelicatal, aqui na Pelicatal. Que bom, né? Opa, eu tenho que escolher. Hum, parece que eu vou perder um... Fiz desceras. Fiz desceras. Fiz desceras. Fiz desceras. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos pegar bastante cobre hoje Fazer o video na enxada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá tão escuro que não bateu em nada Pronto E aí E aí Pelo menos Pelo menos estamos... Achei que... Achei que já vem alguma coisa interessante... Tipo... Uma cenoura... Uma cenoura... É... Não precisa achar... Mais uma chave... Mais uma chave... Ótimo... 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 Bem... Vou pegar aqui... Acho que vou fazer um... Rapaz... Ótimo... Ótimo... Minera de ferro... Deixa eu ver aí... É... Beleza... Vamos pegar aqui... Dois carbonezinhos... Nossa... Ele foi bem rápido... Quer ver... É... Vai achar... Descadas... Foi bem rápido... Tá bom... O que... Nossa... É... Mas não tem nem o que fazer aqui... Já que... Quase sem... Estamina... É... Uma... Ten... Tô... Um... Não... Tô... Tô... Beleza, mais um. Ah, não tem um parque ali não. Ah, tem ingredientes marquinhos de maionese. Esse daqui é bom. Torneirinha, mas... Acho que dá para fazer duas torneiras pelo menos. Deixa eu ver quanto... Ah, dá para fazer uma pelo menos. Ah, pode fazer um, Kate... A Longa Leслop A longa Leel Bem, vamos deixar aí fazendo minério de cobre e depois no próximo episódio eu faço a torneirinha. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like, adicentos favoritos, nos vemos no próximo episódio e até mais, valeu, falou, fui, tchau.